dois caras e eu já comecei a introdução cara espera mas tá para se falar na baltas no vídeo de dropper agora com toda a galera aqui o goku o alisson o caio e o bandinho faz de agora a gente vai jogar de dropper vamos lá com todo mundo aqui minecraft 1.5 não a gente não vai jogar 1.5 cara não pode usar textura tá não que textura é não pode usar a textura de nossa que isso que é o primeiro de prima de prima de prima galera eu tô bugado mas beleza eu também não sei em cima do mapa aí meu deus eu vou ter que voltar tudo o nosso quadro é disponível já peraí 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 é só descer reto não tem não cara não não faz aí eu consegui eu já abri o baú já abri o baú já abri o baú já abri o baú tem um diamante é para guardar todos os diamantes do ender chat tá nossa caraca o segundo é muito louco espera espera mano o segundo é muito louco gente aqui ó caiu cai aqui cai atrás cara o segundo não todo mundo no segundo vamo lá tá o segundo eu já fiz já fiz eu já fiz não eu já vi no vídeo nossa oi quase passei cara é muito louco o segundo o segundo é muito massa velho tu tem que ser mais para a esquerda passei passei tem que ser mais para a esquerda já passei também passei volta aqui cara e demais deixa eu pego o diamante tá para rodar no baú eu dei tempo é para o Caio ah não ah não você não fica mandando tp gente pelo amor de deus cara deixa eu diminuir meus chunks aqui para oito deu aqui ó agora vamos lá vamos lá tá para que lado que é para que lado que é para que lado que é aqui ó eu tô aqui no bloco que que é isso aqui eu tô perdido aqui tem certeza que é para cá cai não aqui é um calma não é para o outro lado é para o outro lado velho vem ver o três velho sem brincadeira aqui a gente aqui ó ok agora tá onde que tá onde que é não falou para vocês esse é impossível de primeira rapaz impossível que impossível eu passei de primeira também de primeira aqui ó easy tá easy né easy demais mano onde é que fica a saída aqui a saída aí mano você disse que isso é difícil é mano eu quero passar de primeira aqui mano tá falando da espalponte aqui é só um ponto droga tá logo pra mim agora eu segui de terceira logo 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 pronto voltou carros carros agora vamos lá todo mundo carros dois da disney aí num carro num carro de água fui quase cair acho eu tô vendo ali já vi já e também eu não aceita larguei para cá aqui mais ou menos eu não tô vendo nada sem brincadeira qual que foi o problema qual que foi a dificuldade daqui tá agora para onde é que eu vou quase 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 onde é que é o baú se alguém souber eu não tô conseguindo ver nada é mais para esquerda só mais e mais para esquerda né achei o barulho já cara eu tô passando de primeira eu só morro não só morri três vezes até agora eu também morri tá onde é que tá onde é que tá caiu aqui eu já cheguei já cheguei tá tá o goku cedo jogo é o cara não é nascido provavelmente o bandinho também não sei que é massa velho mano é muito lagado pra mim não tá lagado pra mim não tá lagado primeira tem que ir primeiro a gente tem mil e poucos metros não 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 é mil e poucos quatrocentos e o caio aqui que tem o pc igual de vocês não tá de boa aqui quando tem o pc do caio cara não é giga cara é a placa é a placa de vídeo é placa não é giga giga só a memória do pc eu não consigo ver nada ele lento caindo na sorte quero seguir para que eu te dou busto me vai para cima que eu te perdi não funciona direito eu vou tirar aqui olha os carros com uma licaço passando ali a verga em cima do carro de lã oi cara vamos lá busque calma te guardar no banho da chat lá eu coloquei no tp mas tá vamos lá vergonha que tem o louco ae 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 agora que eu vi agora que eu vi agora que eu vi agora eu entendi também entendi também ah lagou passei não vi dificuldade nesse aqui esse também é isso tipo todos é isso todos a maioria calma que a tira nem começou ai ai eu quei no vidro cara eu não tô achando dificuldade mas aqui é um banheiro o baú caramba nunca vou passar dessa tá lá no lixero o baú tá lá no lixero eu acho perto de lixero eu nunca vou passar dessa mas quem construiu esse mapa ae cara é fera pra caramba já volto já passasse peraí vamo lá tá de boa tp lá quando alguém mandou tp mas tá pronto aperta o botão oh shit ah tá tem que descobrir tem que descobrir tem que descobrir eu sei nossa eu sei eu sei sabe a ordem sabe a ordem é fácil assim ó aqui ó aqui ó pra ver a ordem eu sabia como é que é calma vai eu vou te seguir é aqui ó assim ó olha aqui olha aqui aqui ó essas plaquinhas aqui ó tipo tem os quatro lados né ah tá primeiro lado é esse os dois de cima da direita o de baixo da esquerda eu vou tentar é tá dois desse é esse dois desse dois desse esse esse cara pra mim eu não consigo virar o tempo esse ah tá me chamando a onage nem liga nem liga eu achei eu achei eu tô bugando o cérebro agora calma é esse daqui é agora esse daqui como assim não eram os dois iguais aqui aqui agora sim os dois iguais os dois iguais aqui ó aqui ai quase passei olha cara eu não eu tenho problema com isso não consigo eu acho que eu já sei os caminhos tudo certinho eu vou te seguindo só peraí eu errei ai droga eu tenho que vir por aqui ó aí é esse aqui ó não não é esse aqui é o primeiro da frente eu tô bugado aqui não não daí vem aqui 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 bom galera enquanto o cara eu passo ali eu vou parar de gravar por aqui like favorito se inscreva no canal de todo mundo vou deixar na descrição do vídeo é bem deu meio errado ali o Alisson caiu ninguém tá conseguindo o PC não tá aguentando da galera mas eu e o cara aqui tá um filme forte né aqui esse desafio porque a gente vai passar desse daqui galera a gente nunca vai desistir a gente passa desse desafio aqui porque a gente vai comprar desse The Dropper ainda então like favorito e falou pra vocês tchau 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 tchau